Então vamos a mais uma e agora vamos lá ver se vocês ainda se lembram daquela praça. Vamos lá! 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 O jardim Não me lembro Mas foi tão triste Porque não veio Assim que eu lhe vi A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Não pudei ir lá Mas foi tão triste Porque não veio Você por tudo de mim Pareixa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Já vamos ter aqui uma surpresa Já vamos ter uma surpresa Vamos Então pessoal Agora vamos a mais uma Esta agora é para apertar com os corações Está bem? Está bem? Vamos lá! Bora! As mocinhas da cidade São bonitas São bonitas, dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas, dançam bem Dançam uma vez com uma bolivinha Já fiquei querendo bem Dançam uma vez com uma bolivinha Já fiquei querendo bem Puxem! O sol já vai em branco e o soldado vai em trás Costar na tela Vamos dar àquela linda servir Gostar naquela lindabecue É que eu queria viver em paz Vai! E a casa da morena, e a compreve E a casa da morena, e a compreve Não é assim, não é nada, menininha, vim aqui só para se ver Não é assim, não é nada, menininha, vim aqui só para se ver Puxa! Música Embora o seu pai não queira, que me case com você Embora o seu pai não queira, que me case com você Mas depois de nós casar, ninguém vai nos compreender Mas depois de nós casar, ninguém vai nos compreender Música 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 Já sabem que já podem dizer ao médico Já têm os testes todos ao coração Está tudo bem de saúde Assim é que está bom Já sabem que já podem dizer ao médico